E aqui diretamente da cidade de Irassema, Mazinho Maia da Nete para a Rádio Vale do Jaguaribe, Morada Nova FM, Costa Leste do Beberibe e Outub do Ceará em pauta e também minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Outub em Mazinho Maia da Nete ao lado do vereador, ele que foi o mais votado nas eleições de 2020 em seu primeiro mandato, vereador Cileudo. Hoje é aqui a cidade de Irassema recebendo esse calor humano, recebendo essa receptividade, essa festa que movimentou a cidade de Irassema nesta noite de 19 de abril de 2024 com a pré-candidatura do Zé Juarez. Tudo bem? Nos fala desse momento. Boa noite meu amigo Mazinho da Nete, o Ceará em pauta. Inicialmente agradecer a você por estar aqui, tornando o público esse grande momento, um momento que marca o início de uma pré-candidatura do nosso líder, ex-prefeito de Irassema por oito anos, que foi prefeito de Zé Juarez, que hoje oficializou sua pré-candidatura com a presença em massa da população de Irassema, com vários apoios importantes, como a presença do senador Cid Gomes, nosso deputado federal Roberto Monteiro, da nossa deputada estadual Juliana Lucena, lideranças políticas locais, como o médico amigo doutor Luiz, e que nós realmente oficializamos as pré-candidaturas, tanto de prefeito, vice-prefeito e vereadores e vereadoras do nosso grupo político. E aí Cileudo, eu queria saber de você, se nesse momento você, como parlamentar da cidade de Irassema, tendo aí o seu colega de parlamento, o Edvaldo, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o Zé Juarez, vocês esperavam essa receptividade, esperavam esse calor humano, esperavam essa multidão que se fez presente hoje ao Irassema Atlético Clube? Mas e o Jerez se esperar, tendo em vista que o Juarez saiu de Irassema com avaliação de 92%, de aprovação, e que foi sempre uma pessoa presente durante todo esse período, que ele saiu da prefeitura, uma pessoa que sempre esteve à disposição de atender o anseio da população, então Juarez sempre foi aquela pessoa que contou muito, e conta até hoje com o apoio popular da nossa população. Então já é de se esperar, nós temos a presença do Edvaldo, presidente da Câmara atual, que compõe a chapa como pré-candidato a vice-prefeito, que também é uma importante liderança, que tem feito um trabalho totalmente diferenciado à frente da Câmara Municipal, e que nós já realmente contávamos com essa presença em massa. E aí, Cileudo, eu queria saber também, para que o povo de Irassema, o povo do Vale do Jaguaribe pudesse entender, eu gostaria que você falasse um pouquinho do bloco, dos pré-candidatos, dos apoiadores, das lideranças, a gente sabe que a maior liderança que um candidato, um pré-candidato, precisa ter é o povo, é a população. Mas, gostaria que você falasse também, aí dessa conjuntura política do grupo Zé Juarez, pré-candidato a prefeito 2024, aqui pela cidade de Irassema. Bom, como já era de se esperar, inclusive em alguns momentos, já tinha falado pela imprensa do Vale, que nós teríamos um destino, que seria o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e que nós teríamos dois blocos, o PSD. E aí, nessa conjuntura, nós formamos o marco de duas alianças, enquanto candidatura proporcionais, de vereadores e vereadoras. Então, nós temos dez candidatos pelo PSB e dez candidatos pelo PSD. PSD, dez, e PSB, dez. E com relação aos apoios, Juarez é o candidato, é o pré-candidato, que tem o apoio do governador Elman de Freita, conta com o apoio, hoje, da visita do nosso senador Cid Gomes, do deputado federal Roberto Monteiro, deputado estadual Juliana Lucena, temos o apoio também do bloco PSD, através do deputado federal Luiz Gastão. Então, nós estamos formando um marco de aliança, e, como você falou, o apoio mais importante que Juarez hoje sai da sua pré-candidatura é o apoio maciço da população. E aí, mas eu, enquanto vereador do primeiro mandato, defendia na eleição passada que seria um vereador realmente, não um vereador que eu costumava dizer advogado de prefeito, opositor ao prefeito, mas que sim, seria um vereador que iria atender o anseio, que iria atender as reivindicações que chegassem até mim, e isso eu tenho feito com muita responsabilidade, cobrando do Poder Executivo que realmente as políticas públicas aconteçam, que realmente, quando um cidadão for na ONU da Basque de Saúde que tenha um medicamento disponível, o que as políticas públicas têm que realmente acontecer. E quando a gente cobra isso, é o compromisso que nós assumimos diante da população, e esse compromisso reafirmei hoje diante da minha confirmação como pré-candidato a vereador. Então, o mandato, sempre eu digo, o mandato popular, o mandato coletivo, o mandato em defesa da população de Irassema. Então, confirmando aí, olha, o Sileudo é pré-candidato à reeleição para o cargo de vereador aqui na cidade de Irassema. Sileudo, lembrando que ele foi o vereador mais votado em 2020 aqui na cidade de Irassema, com uma porcentagem bem alta, não foi, Sileudo? Foi, na eleição passada eu obtive 823 votos, totalizando, nós tivemos o total de 9 mil votos válidos, e aí o meu percentual da totalização foi 9,28% dos votos válidos. Então, realmente, eu sou muito grato ao povo de Irassema, que com essa votação eu me tornei o vereador mais bem votado da história de Irassema, e que isso muito me honra e aumenta mais ainda a nossa responsabilidade para a gente estar cada vez mais buscando melhorias e qualidade de vida do nosso povo. Ô, Sileudo, só para a gente encerrar, gostaria que você falasse aí da escolha do vice, do pré-candidato à vice, o Edivaldo, aí na chapa com o Zé Juarez. Bom, a escolha do vice foi no decorrer da caminhada do exercício do mandato. Nós, enquanto grupo, já tínhamos internamente conversado com o nosso Fulírio Zé Juarez, que nós acharíamos interessante ele buscar um vereador para compor a vice dele, e tendo em vista que nós já estávamos contemplados no grupo com nossas candidaturas à reeleição, as precaturas à reeleição, nós sugerimos realmente que o nome do presidente Edivaldo seria a melhor opção diante dos vereadores que naquele momento estavam aliados com o prefeito. Então, nós sugerimos o nome do presidente porque também ele tem feito um trabalho importante, ele tem transformado o poder legislativo através de reformas, através de construções. Então, tem quatro mandatos, é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem palavra, que tem compromisso, e que também tem um apoio importante aqui da região do bairro Campo, Jatobá, e sua família muito grande e unida. Então, o Edivaldo reúne todas as condições para hoje estar na composição da precatura vice ao lado de Zé Juarez, e eu tenho certeza que essa dupla irá realmente reconstruir e transformar, voltar o município ao desenvolvimento, ao crescimento necessário, que há três anos está paralisado. Então, nossa chapa hoje reúne as melhores condições, os melhores nomes, o candidato realmente que tem competência, o Zé Juarez, e o Edivaldo da experiência para, junto com o Zé Juarez, fazer a transformação necessária do nosso município. Ok, obrigado, muito obrigado, vereador Cileudo, parlamentar do município da cidade de Iracema. Quero aqui deixar os microfones do programa Ceará em Pauta para suas considerações ou algo mais aí que você queira acrescentar ao povo do Vale Jaguaribano, em especial ao seu povo da cidade de Iracema, nossa querida Iracema, aqui no interior do estado do Ceará. Eu queria só resumir nesse momento com a palavra gratidão pelas pessoas que estiveram, pelas famílias reunidas, que foi prestigiar esse momento, que marcará o início dessa grande caminhada, e agradecer mais a você, que faz um papel extremamente importante do Vale Jaguari, levando a informação para as pessoas, levando a comunicação, e que é isso que nós precisamos, né, de tornar público todas as nossas ações, por ser agente público, né. E aí o Ceará em Pauta tem essa responsabilidade, né, de levar a informação ao Vale do Jaguarib, à cidade de Iracema, então fica meu agradecimento, né, que você possa vir mais vezes ao nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço, com certeza eu virei vereador Sirleu do Mazinho Maia da NET, em Iracema, para o programa Ceará em Pauta.